Esse é o primeiro estágio da razaração! Libertem-se! Que isso? Meu Deus do céu! Vocês não andam deixando o like nos meus vídeos! Lucão, desculpa! Eu vou começar a dar! Spikeão, me perdoe! Eu prometo que eu vou deixar! Peçam desculpas! Peçam desculpas! Desculpas! E o vídeo de hoje, molecada, vai ser uma doideira naquele pic! É o seguinte, clã! Vocês pensam que não pode piorar, mas vai piorar! Cuidado! Hoje, o Lucão preparou mapas de armadilhas! Vai ter minigame, vai ter corrida, vai ter tudo! E a dupla perdedora, clã, vai ter que desarmar essa armadilha com os deditos! Eu tô com um pouco de medo, tá? Não, 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 não vou ficar meu dedo aí, cara! Pega aquela colher ali pra gente testar! Pera aí, deixa eu... Ah, eu tô com um pouco de medo! Cara, isso mata rápido, tá? Pera, pode solta! Ai, 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 vai pular! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Mano! Mano! Não, não, não! É o Lucão pirou, galera! Galera, isso vai ser uma doideira! E cada minigame tá um melhor que o outro! Vamos ver que equipe vai pontuar mais! E é isso! Agora a gente vai decidir as duplas no 2 ou 1! Vamos lá? Nossa, vamos lá! 2 ou 1! É, galera! Aqui agora eu e o Bruno, vamos acabar cada um do canal! Eu e o Frustel, pega nóis, amiga! O primeiro minigame são os primos fujões de Lobô! É o seguinte, clã, ninguém pode se atacar aqui! E os primos que ficarem vivos, a dupla que sobreviver, ganha! Eu quero esse cubo, velho! É meu, é meu, é meu! Eu quero muito esse cubo, velho! Lá, 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 lá! Nossa, velho! Pega, pega! Uuuuuh! Uuuuh! Uuuuh! Ai, porra, tem protéu, velho! Ai, porra! Ai, porra! Ai, porra, vai ganhar aqui! Ah, meu, né? Os caras nem estão de corintiano, pegaram o fundo, velho! E quando vier a skin do primo corintiano, o Lucão vai lançar o barco! Vai catar os cubos e sair correndo! Nossa, Bruno, deixa ele lá! Deixa ele lá! Deixa ele lá! Ai, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer! Eu vou morrer, eu vou morrer! Eu vou morrer, eu vou morrer! Morri, 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 morri! Calma, eu vou morrer! Ai, ai, ai! Pitty, sai, Pitty, sai! Vamos lá, galera! Pitty vai morrer! Deixa ele lá! Pitty, não! Pitty, não! Só tem um Bruninho, calma! Calma, calma! Vai, Bruninho! Só tem um Bruninho agora, velho! Tô concentrado, família! Confio em você, Bruninho! Estou muito concentrado, peguei mais um cubo! Eu quero esses cubos, Bruninho! Sai daqui, seu tóxico! Os cara tem muitos cubos! Sai daqui, seu tóxico! Sai daqui, Espinho! Sai! Sai, Lucão! Desci! Obrigado pelos cubos! É meu, é meu! Peguei, peguei! Ele pegou o céu correndo! Ele pegou o céu correndo! Não é o outro, não! Caramba! Fecha o pila! Dois contra um! Eu vou me dar, gente! Eu vou mandar fúria! Eu vou mandar fúria! Sai de perto, Lucão! Calma, calma! Peguei ele! Eu sou o Kai'Sa do Big Brother! Cara, a gente está de prima, Tome! 43 horas resistindo! Toma, sai pra lá! Não, fica lá! Boa, 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 boa! Cabeçando! Sai, sai, sai! Sai, sai! Olha isso! Tá faltando! Dá um robo-paste! Vem, 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 vem! 30 metros é hora na minha cabeça! Primeira partida! Então, foi um sucesso! O segundo desafio, clã, é a ratoeira! Vocês estão vendo que tem um queijinho ali no meio, moleque? É isso mesmo! Quem chegar lá no queijo, o ratinho que pegar o queijo usando o ratão, o Mortis... Ai, meu Deus do céu! Vai dar um papo! Vamos embora! Olha que lindo que ficou esse mapa, bebê! Vamos lá! Vamos quebrar tudo! Vamos quebrar tudo, Peterson! Meu Deus! Prostão! Tu é a minha dupla braba, cara! Toma cuidado! Toma cuidado pra não morrer, velho! Aqui, toma cuidado, rapaziada! Toma cuidado! Toma cuidado, vai morrer aqui! Pulei por isso sozinho! Não! Boa! Vamos aqui, vamos aqui! Eu tô no vapo! Aqui eu tô no vapo, mano! Ai, o Peterson tá como! Mas tem que quebrar isso aqui! Quase, quase! Tô furioso! Eu tô furioso! Eu tô furioso! Toma o rabo do lutão! Não tá indo! Não tá indo! Não tá indo! Vamos! Beleza! Tá passando aquele speak! Tô bordo! Aqui tem um esquema no cão! Só espera um pouquinho! Fica aqui, ó! Com o vapo preparado! Vai, vai! Errei, velho! Vou ficar aqui, ó! Com o vapo preparado, ó! Vou passar primeiro! Boa! Foi! Foi! Não! Ai, 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 galera! Bora, bora, bora! Bora, rapaziada! Tô naquele speak, clã! Vai, vai, vai! Passa! Vamos! Vamos! Que isso! Não! Voltei, velho! Então eu me vinguei, velho! Sai! Meu Deus! Vai morrer! Vai morrer alguém aqui, velho! Passei! 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 Passei no vapo! Chama! Chama! Chama Phil! Chama Phil! Chama Phil! Chama Phil! Vai, Pitcha Phil! Vai, Pitcha Phil! Ai! Vai! Acordou, acordou! Quem acordou, acordou! Quem não acordou, acorda mais! Oh, o Frost! Oh, o Frost! Oh, meu Deus! Cachorro Caramelo! Tá louco, velho! Pegou ainda, cara! Cachorrinho Caramelo, velho! Não! Que isso! Tá zoando! Eu tô em último, velho! Tem que ir na beiradinha Ó, o Frost também morreu Vai, vai, pula, pula Vai, Lucão Não, eu vou morrer Vai pra vida Ganhei, ganhei Ganhei, ganhei Ganhei Tá caindo, tá caindo, tá caindo Eles são dois canzinhos caramelo Próximo mapa é o queijinho Então, clã, esse queijo tá até um pouco estragado Vocês podem ver que tem uma parte verde nele Parte vermelha E, cara, nós vamos jogar de primo E Eugênio Vamos ver quem é a melhor dupla de primo e Eugênio Osso, osso, osso De virada é mais gostoso Bora, vou agarrar Dois cão caramelo, bora Primeira vez que a gente tá jogando nesse mapa Então vai ser maneiro, véi Cara, já começa a cuba aqui, Lucão Cubão, cubão Ó, já começa o combate É doido, né, véi Chega aí, chega aí, chega aí E play sozinho Pra onde vai? Ah, boa, boa Ó, beleza Cara, e a doideira aqui Frustão, a gente tem que caçar uns robôs, cara Pra pegar mais cubos Olha os cubos Os caras tão com mil cubos Nossa, sai fora, véi Ó, aqui, vizinho Ó, não, 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 não Meu Deus, que susto Ai, ai Fui paciente, véi Ó, mas ele já tá no meio Nossa, o cara tá com muito cubo, véi Vem cá, vem cá, Frustão Eles são safados Cara, vamos procurar cubos Vamos procurar Nossa, cara Mas Como que eles tão com tanto cubo, véi Só quero dar uma volta pelo mapa Não, isso aí é safadeza Vou procurar cubos Vou procurar cubo, Fustão Cadê os cubos desses? Aqui, ó, aqui, ó Ó, tem uma gente que vai lá Vamos roubar Tem uma mola aqui, ó Aqui, aqui, tem uma mola Eu vou pegar Ai, não, vai Tem mais cubos ali, ó Ai, tem mais cubos Ô, Pit, cara Fica aí que eu vou pegar Ó, mano, mais essas nuvens de fumação Ponte muito Ai, tu vai morrer Tu vai morrer Morreu Boa! Ai, ai Chama, 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 chama Força Bora matar, enquanto ele não volta Bora, bora, bora Vai, 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 vai Calma, calma, cê tá forte Bagulhando pro chão Pega lá, pega lá Eu acho que você consegue Uma mônica aí em cima deles Nossa, mano Não, pega lá os cubos Pega lá os cubos Vai na mola Nossa O espinho me dá útil Que cavalo Que sem vergonha É isso, mano Vai, vai Boa! Meu Deus Ferrou Vou morrer, vou morrer, Pit Cuidado Pode puxar Pera, espera Pode puxar, pode puxar Pode puxar, pode puxar Eu não tô vendo ele Vai na tora Calma aí, Pit Eu não tô vendo Não, agora não, agora não Calma, calma, calma Eu vou Ô, Pit, eu tenho essa Joguei muito, joguei muito, família Calma Não Meu Deus Pulou na mola Eu vou caçar o Bruninho Vou caçar o Bruninho Nossa, velho Pit, eu vou matar Pra matar ele Calma, vai, vai Calma, vai, calma Lucão, Lucão, Lucão Ó, Pit Não, Pit, você jogou ele pra trás Eu ia matar Não, ele pulou Boa Não, eu me passei, brá Nossa, né Não, meu Deus Não, agora deu ruim Pit, se liga Vai com o Lucão Esses que é o caramelo Tão lascado Cuidado que aqui tem umas bolas muito... Ô, meu, vai pra Barça Boa, bravo Brabo, brabo, brabo Vai pra Barça Ai Vários anos jogando minigame Não, eu fui também Vários anos de minigame Eu vou ficar aqui, ó Eu vou ficar aqui, ó Eu vou voltar, calma Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Tá com medo Espera, espera Ai Vem com nós Ele vai voltar Ele vai voltar Mas arregaça, arregaça Amassa, amassa Vai pro cais, joga ele pro cais Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Nossa, nossa Papos O Frosso só morreu O Frosso só morreu Ele não fez nada Esse é o último mapa, clã E vai ser todo mundo de Daryl Continua a mesma dupla E aqui define tudo Galera, olha aqui, o mapa já começa travando Nasceu onde, Frostão? Em cima, na esquerda Pra quem lembra, galera, o Lucão trollou meu nome Botando rola bosta, então vamos vingar Ganhando de rola bosta Ave Maria Tem gente aqui O cara é pouco recoroso Tá na esquerda Bom, vamos lá, vou juntar aqui com o Frostão Cara, continua a mesma coisa, clã Porém, é combate solo Então a gente tem que tomar muito cuidado pra não dar auto-fire Vamos lá, moleque Cadê o Frostão? Já tô com quatro cumbu, esquece Tô vendo o Frostão, tô vendo o Frostão Calma Olha só, o Pitzinho já morreu O robô, velho O robô matou o Pit O robô matou o Pit Nossa, velho Vamos pegar esse robô aqui Agora eu tenho que derrubar o cumbu, velho Onde ele tá? Ele tá ali em cima, em cima, esquerda Mas o robô é muito poderoso É, mano, esses espinhos atrapalham muito Lucão, Lucão vai de base Cadê ele, cadê ele, vou dar o vapo Cadê ele, vou dar o vapo Peguei aqui, não, quero tudo Beleza Beleza Moeu, Bruno Se liga, eu vou fazer tudo pra te ajudar aqui E aí você lança o vapo no Bruninho Vou lançar o vapo no Bruninho Tá meado, Lucão Tá meado, Lucão Tá meado, Lucão Espera Sai, vai Pega, pega, pega Nossa Roubei, roubei, vem, Lucão Vem, vai Vem, vem Vem, vem Vem com nós Vem com nós, família Ai É papo É papo, trope, papo Esquece, Lucão É demais Nossa, mano Agora, já que empatou essa zoeira Nós vamos decidir isso Nossa Como antigamente Como antigamente Gostei Letra, papel, tesoura NÃO Desforestou o azeto Vem com então Ah, não, Pit Não, não, foi Vai, atenção Não, não, Laurita Deixa eu no like Não passou dwarf Vai! Trava, pa, pé, tesoura. Aaaaaah! Nossa, meu Deus, é muito mais! Nossa, bora! Cara, muita atenção. Ai, meu. Muita atenção. Nossa, velho. Vai, vai. Não, vai. Trava, pa, pé, tesoura. Aaaaaah! 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 Não! Cara... Ai, cara! É pesado, velho. Não façam isso em casa, pelo amor de Deus. Nem na rua, nem na rua. Nenhum lugar nenhum. Ó. Pode ir. Isso aqui mata a raça, né? Ele tá tremendo. Ele tá tremendo, ó lá. Pode ir. Vai, vai. Ele tá chorando já. Pesta aí, vamos ver se tá funcionando. Vai, vai, vai. Vai logo. Aaaaaah! 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 Dói! Ai, meu irmão! Dói! Aaaaaah! Caralho! Ele vai ficar uma semana sem jogar. Vai! 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 Meu Deus, eu tô quase descendo, mas eu não consigo. Vai, Bruninho! Vai, Bruninho! Vai! 3, 2, 1 e... Aaaaaah! 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 E é isso! Se curtiu, deixa o like. Se inscreve. Um abraço do Lucão. Fiquem com Deus claro! Tchau! Tchau!